Se por mim se entregou, sem temer me amou, então enfim eu se transformou. Era que me entregar, minha vida muda, seguir em frente, fechar ou espalhar. És modelo, transfiguração, estás inteira em um pedaço de pão, bimbo e sangue, gesto de amor. Sou grato a ti meu Senhor, sou grato a ti meu Senhor, sou grato a ti. És modelo, transfiguração, estás inteira em um pedaço de pão, bimbo e sangue, gesto de amor. Sou grato a ti meu Senhor 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 Amém.